Outro dado também importante para a economia é o turismo. O setor é um bom termômetro para a economia. Como foi o setor no ano passado, Vanessa? Pois é, 2023 fechou com uma entrada de 5,9 milhões de turistas estrangeiros aqui no Brasil. Um crescimento de quase 63% segundo os dados da Embratur. E isso recoloca a gente naqueles patamares pré-pandemia. E esses estrangeiros movimentaram a nossa economia, deixaram por aqui 31 bilhões de reais. E olha só, a principal porta de entrada é aqui o estado de São Paulo, depois vem o Rio de Janeiro. E os turistas estrangeiros que mais vieram para o Brasil em 2023 foram os argentinos. Estão de volta em peso. O ministro do Turismo comentou esses números. Veja. Fechamos o ano de 2023 com a maior marca de visitação de turistas estrangeiros desde a pandemia. Chegamos a quase 6 milhões de turistas estrangeiros. E celebramos também a grande marca, o recorde histórico, desde quando começou a ser oferido o gasto de turistas estrangeiros no Brasil. 2023 foi o ano em que mais dólares entraram no Brasil por turistas estrangeiros. Motivo de comemoração, motivo de muita alegria, mas motivo também de mais trabalho. De manter o compromisso e os investimentos no setor do turismo. 2024, planejamos superar a marca de 7 milhões, batendo o recorde histórico de turistas estrangeiros no nosso país.